As operadoras estão anunciando aqui na FITIOCOM que estão sentando a mesa e renegociando seus contratos com os fornecedores. Como que a Dell está entrando, está nesse mercado de operadoras e também passa por esse momento com os CIOs no mercado corporativo? Sim, hoje o mercado brasileiro inteiro está revendo a maneira de continuar funcionando diante da crise. Isso não é diferente com os nossos clientes, a gente tem visto muitos voltando a conversar com a Dell para adaptar seus projetos. Muitos dos nossos clientes têm um orçamento em moeda local, em reais, e com a desvalorização do real, obviamente em dólares, ele encolhe de uma maneira brutal, considerando que de ano a ano 50% do valor da moeda se perdeu. Então sim, estamos trabalhando com os nossos clientes para rever não só contratos, mas principalmente projetos. Ou seja, na área enterprise você pode ajustar algumas coisas para tentar investir, ser mais competitivo e não deixar o negócio parar. Esse é o principal, ou seja, certas ações que são feitas, certos projetos não podem deixar de ser executados por falta de um orçamento. Então a gente tem trabalhado com os clientes mostrando alternativas, como é que a gente pode continuar investindo no país, tanto como fornecedor, tanto como cliente e fazer o melhor nesse momento para ver essa crise passar. Nesse cenário, quando se fala de renegociação de projetos, há uma necessidade hoje da base, da planta de TI das empresas mudarem, de se atualizarem? Está no momento de atualização dessa planta? Eu acho que especialmente agora, ou seja, fazer mais com menos se tornou uma questão de sobrevivência. A vantagem é que novas arquiteturas, novas tecnologias estão aparecendo, que permite isso. Então essa questão de, não é muito o caso da Dell, mas outros fornecedores que têm contratos com aplicações ou instalações históricas, é o momento correto de se avaliar. Então o software define da questão de big data, analytics, ou seja, todos são novas tecnologias ou novos processos que permite que o negócio possa desenvolver de uma maneira mais rápida e flexível, que é tudo o que os nossos clientes precisam hoje diante da economia. O mercado corporativo, ele está olhando para o big data? Ele está enxergando o big data para contratar equipamentos, para armazenar seus dados? Sim, sim, sim. Eu acho que o conceito big data, ele vem decantando ao longo dos anos, e mais do que o big data como um jargão, a gente fala muito de analytics, que é como você extrair inteligência e ações a partir daquela massa de dados que você tem dentro da sua empresa. Então cada vez mais projetos estão aparecendo nesse contexto. Como eu busco inteligência para poder tocar os meus clientes da maneira mais eficiente e ter maior retorno. Então sim, hoje existem mais e mais projetos tangíveis mostrando o benefício do investimento em tecnologia para te trazer maior conhecimento do seu cliente. E no mercado de operadoras, fala-se muito nas SDNs, que são as redes definidas por software. Como que a Dell se enquadra nesse modelo de negócio? Hoje a gente tem uma proposta para isso, inclusive já temos alguns projetos acontecendo na América Latina. É justamente esse tipo de arquitetura flexível, baseada em software, em padrão aberto, que nos permite mostrar um diferencial que as operadoras tanto precisam. Ou seja, as operadoras hoje têm milhões e milhões de clientes, como é que elas se adaptam para poder entender o comportamento e poder oferecer uma infraestrutura de uma maneira rápida. Hoje nós temos uma proposta e, como eu disse, alguns projetos em andamento para mostrar esse tipo de arquitetura. Qual é hoje a principal dúvida de uma operadora ou de uma corporação na hora de sentar e desenvolver um projeto que é considerado inovador, como o Big Data, como a própria internet das coisas? Como é que vocês trabalham com esse cenário? Eu acho que, eu tenho visto isso em alguns clientes, ou seja, a grande dificuldade é provar que funciona. E uma operadora, quando pensa em investir em grande porte, em uma nova arquitetura, ela tem que saber que funciona e na escala que ela precisa. A gente tem feito testes com alguns clientes grandes na América Latina, mostrando exatamente que é possível essa arquitetura baseada em software, em padrões abertos, bem diferente desses sistemas monolíticos que alguns dos nossos concorrentes têm. E a um custo muito menor. Então, é mais uma questão de mostrar que a arquitetura realmente é viável, que ela é, fazer os testes com nossos clientes e que essas empresas se coloquem na vanguarda para seu próprio benefício, antes de mais nada, porque o custo de operação e o custo de investimento é mil vezes menor do que o custo padrão que eles têm hoje com fornecedores tradicionais. Ser uma empresa que endossa o padrão aberto hoje é um diferencial para a Dell nesse mercado corporativo? Eu acho que isso sim, porque a gente tem soluções de ponta a ponta. Esse é o nosso mantra, vamos dizer. Mas nós não fazemos isso sozinhos. Fazemos com várias empresas do mercado e com vários parceiros históricos, inclusive. Ou seja, a soma dessas empresas que são líderes nos seus segmentos em software, em hardware, em processamento, em redes, ou seja, tendo os líderes trabalhando em conjunto para criar uma plataforma aberta, você naturalmente tem redução de custo por escala, você tem um coletivo de desenvolvimento de tecnologia que avança muito rápido e para o cliente ele está com uma garantia de que ele tem os melhores do mundo do lado dele, e não um só. Então essa é a vantagem da Dell, trabalhando com todo o ecossistema de parceiros globais e locais, oferecendo soluções que são padrões de mercado, é aberto. Então isso para ele dá uma flexibilidade e um modelo de negócio que também permite que ele seja mais rápido. Obrigado.